Música Um best cam em nome da revista Swing Channel Este totalmente voltado e dedicado ao troféu Júnior Amare que tivemos acompanhando no último final de semana na piscina do Fluminense Competição sensacional, com várias quebras de recordes de campeonato e mais espetacular ainda, com dois recordes sul-americanos quebrados no encerramento com os recordes sul-americanos das provas de 4 por 50 metros para a equipe feminina, Júnior 2 do Pinheiros e masculina, também Júnior 2 do Pinheiros Os recordes, inclusive, determinaram uma mudança na competição O Corinthians liderava a competição desde o início, a caminho do tricampeonato O Pinheiros deu uma virada, acabou ganhando a competição, o 14º título do Pinheiros e uma competição justa, que eu acho que tivemos boas disputas E esses recordes um pouco controversos, porque essas provas não existiam Aliás, essa prova de 4 por 50 metros não existe Ela não tem recorde mundial, ela não faz parte de uma competição Elas estavam no programa por um erro da CBDA Agora, até para tirar um pouco da... Não tirar o mérito da equipe do Pinheiros Eu estive também no Brasileiro Júnior de Inverno onde essas provas foram disputadas E quem mais reclamou da inclusão delas foi o coordenador técnico Marco Veiga da equipe do Pinheiros Ou seja, o próprio Pinheiros era contrário a essas provas Mas já que estava no programa, a CBDA cometeu erro Assumiu que cometeu erro, mas decidiu manter as provas até o final da temporada por conta do regulamento já ter sido distribuído para todo o Brasil Assim, o Pinheiros acabou levando vantagem de um erro da CBDA e ganhou o título graças a esses dois recordes sul-americanos Afinal, cada recorde valeu 40 pontos determinou uma mudança muito grande E uma competição que nós tivemos foi a primeira seletiva para o Campeonato Mundial Júnior que acontece no próximo ano em Singapura Tivemos quatro índices A destacar, o Brandon Pierre de Albeida Quatro provas, quatro índices Todas com recorde E nos 1.500, nos 400 medley nos 200 costas e nos 400 livre O Pedro Pajari fez o índice o Pinheiros na prova de 100 livre O Natan Viguete fez o índice na prova de 200 costas E o Vinícius Lanza do Minas fez o índice na prova dos 100 metros nado por boleta A destacar ainda, eu gostaria de falar principalmente nas provas do lado peito Onde no feminino apareceu uma nova sensação Jennifer da Conceição, nadadora do Flamengo Nadadora da categoria Júnior 1 Que nadou abaixo de 1,10 Sensacional, nós não tínhamos uma menina nadando abaixo de 1,10 há um bom tempo É a líder do ranking nacional E olha, uma menina que nunca nadou nem final de troféu Maria Lenk Parabéns à equipe do Flamengo Principalmente a Jennifer da Conceição E o melhor resultado, a melhor desempenho da competição Ficou com o Pedro Cardona 1,0085 no 100 metros nado peito Foi realmente sensacional Para que a gente ilustre essa nossa participação de troféu Júlio Delamare Nós fizemos algumas entrevistas E um pequeno clipe Para que você veja o que se passou lá E a festa do Pinheiros Que realmente valeu a pena De parabéns o Pinheiros Campeão do troféu Júlio Delamare Acompanhe as entrevistas e acompanhe também Um pouco dessa festa que foi a virada do Pinheiros No último dia da competição Com dois recordes sul-americanos Não, não é viu também Atenção aos atletas medalhistas do 100 corpos O Jornal 1 feminino Pedimos que não se dirijam por enquanto Para a premiação Atenção aos atletas Carlos Ligue Lembrando da Vale de Mariana Carlos, Júlio e Verona A gente ainda não se dirige a uma premiação Assim que solicitados A gente ainda não se dirige a uma premiação A gente ainda não se dirige a uma premiação A gente ainda não se dirige a uma premiação A gente ainda não se dirige a uma premiação Foi exatamente isso que aconteceu ou não? Foi exatamente isso O tempo que a gente queria saiu Mas não na hora certa Saiu um pouquinho antes Afinal não saiu Mas a competição de um modo geral Foi extraordinária para a gente Com 56-1 Acho que nessa época do ano Já dá para pensar talvez Numa nova perspectiva mais para frente Talvez até Quem sabe brigar por uma vaga Nesse revezamento aí O trabalho vai ser feito para isso A gente primeiro pensa no revezamento Se as coisas continuarem acontecendo Aí o pensamento já muda para a prova individual também A gente vai atrás disso Vocês estão vivendo aí junto O Beira tem um contato Quatro recordes, quatro provas, quatro vitórias, quatro índices. E aí? Ah, é resultado de muito treinamento, de muita dedicação e de superação também. Mas o melhor de tudo foi que tu não descansou muito nessa competição, ou seja, polimento nunca mais? Não, teve poli, né? Eu não descansei porque estou visando mais o Open, mas aí eu estava me sentindo muito bem na competição. Até comecei com o Carlos, que eu não queria raspar. Aí eu falei assim, não, pelo menos passa a máquina para você ir com uma cabeça legal para o outro. E aí eu falei só a maquininha. Só. Eu tenho a banha? Não. Eu tenho a banha? Eu tenho a banha? Não, eu levo. Você é um banha? Não, eu levo, euろ, eu... Não, eu levo, eu estou me caindo. Eu. É muito boa, é muito boa, né? Muito bem. Olha o reto. É um goleiro. É índice, é índice do Mundial. É um oito. Foi uma temporada bem diferente essa, Bratinho, que você esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude, no Campeonato Mundial de Águas Abertas, Júnior, né? E agora, pra mim, uma das melhores nadadoras da competição. E esse 4 e 15 aí, sensacional, a melhor prova, né? É, foi um ano bem especial, bem marcante, importante. E eu acho que é o sonho de cada nadador, né? Evoluir cada vez mais e o objetivo principal, com certeza, é a Olimpíada. Quando você diz assim, o objetivo é a Olimpíada. Então, se você vai pensar em Olimpíada, você vai ter que pensar, talvez, a dar abaixo de 4 e 10. Você vai ter que fazer, talvez, um 8 e 30 em alguma coisa. E aí? Isso tem que estar na cabeça, né? É, não, com certeza. A gente não pensa agora já, nesse tempo, né? Pensa em evoluindo aos poucos e cada vez mais, pra, com certeza, chegar num tempo bom assim. Pai, Matheus, o 48 não saiu, mas chegou perto, né? É, cheguei perto. Eu vim meio cansado pra essa competição, ainda sobrecarregado de treino. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer umas provas muito boas aí. O 200 também, o 100 borboleta, 50 livres hoje, mais revezamentos. Foi tipo um treino de luxo, né? E, graças a Deus, eu consegui me sair bem. Eu acho que eu nunca vi você nadar tantas provas num campeonato nacional, né? Acho que, no campeonato brasileiro, acho que foi o que você mais foi exigido, né? É, foi um dos campeonatos que eu nadei mais provas. Teve um dia que eu nadei 700 metros forte, né? Então, foi meio puxado pra mim, mas consegui limpar aí todo o lactato que eu produzi. E, graças a Deus, consegui terminar todas as provas aí. Bom, e agora, foco total no Open, que é onde você vai descansar. E a expectativa, tu acha que o 47 já sai esse ano ou fica pra 2015? Eu quero muito que saia esse ano. Eu tô muito confiante na minha prova. A gente montou uma estratégia legal. A gente sentou aí e analisou realmente como tava sendo na dada prova. E agora, com a estratégia traçada, eu acho que eu tenho tudo pra ver esse 47. E agora, com a estratégia traçada, eu acho que eu tenho tudo pra ver esse ano. O campeão voltou! O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou 1, 2, 3 O campeão é mais preta, pode O time é mais forte, mas é o dia E é, e é, e é, e é A pessoa é cru, é cruz Malta mago, mano, pelo amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL